Fala aí moleca da tranquilidade mano mais um videozinho aqui do canal SQUARTER GAMER e mano vamos jogar aqui o mapa silo né cara que tanto apareceu ai nas nossas entradas no confronto entre equipes Principalmente o mapa egito, vamos ver qual é que eles disparam na oives aqui mano, muito muito ligeiro como é que é o modo solto super soldado e eu to ligeiro como é que é, mas esse mapa aqui eu não conheço não Já levei o primeiro aqui de boas, de boas, por enquanto é só na porada não tenho limite, por enquanto é só no tiro e depois nós pega nas magias tá ligado, é uma porra de uma bolinha aqui mano como assim, é futebol ou é tiro Eita cuzão, o cara tacou na nade ali mano, é, o cara tá da insano na nade mano E mano tá chegando no canal não inscrito, se inscreve ai pra gente ver mais videos como esse aqui na sua inbox que mais vídeos como esse aqui sempre vão ter que vir cara, como não Vai ter o cara ali, o papel e o fragmento cara, sacaneio de não véi Vai muriô, vai muriô, o cara papou o fragmento também Tranquilo e calmo hein Nicolospai Curta a page de Spider-Gamer que tá aqui na descrição do vídeo Que é pra você receber, porra mano, não papo o fragmento assim não né véi Pra receber as novidades do canal aí na sua Hum, bom, no seu Facebook né Ah mano, como assim, como é que começa a porradeira das magias Como é das magias mano, como assim Calma, 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 vamos ver os caras Também vazio por enquanto, vamos ver se enche Se não me enxema Mano, deixa um salve aqui pra Vibora Gamer e pro Anderson Bersack Anderson Bersack Porra, atirei o dano todo do cara, galera Morrendo, morrendo, morrendo Anderson Bersack, criou um clã ali AGPATCCM Eita cuzão, ele tá aqui no vídeo, como assim? Vibora Gamer também mano Eita cuzão, como assim mano Nem sabia, tá ligado, deixa um salve aqui ó Vibora Gamer, Erick M Silva E pro AG70KG mano Aqui ó, o Anderson Bersack é o teu clã aí né cara Como não, eles Ele Vibora Gamer é de tapu E aqui, tá viajando aí Anderson Bersack Beleza, triple kill meu camarada Vamos começar o modo modo agressivão ó Uhul, vai segurando O cara matando a C4 é bem de boa mano Como que vamos hein Vibora Gamer é de assombria Saque na minha vida ó cara Nem sabia cara, sim Foi na surpresa mesmo, porque Eu nem tava ligado Choque do trovão meu camarada, vai de fachu Vem Uhul, só vem hein Eita cuzão, mate geral Sou muito bom nesse jogo Meu Deus cara Olha o negocinho ó Ó, na bolinha, na bolinha Boleola, bolero, dobrando o camarada Ó, toca a bolinha e f***-se todo mundo Segundo os Paranáus Eita porra, esse cara aqui é friendly, cadê os veleques? Vai morrer, vai morrer costinha, caralho, vai! Bora aí mano, como não? Eita porra, os caras tão boladão mesmo! Ah, qual foi Deborah Gamer? Ele não mateu não, cara! Cadê? Taca para não e foda-se! Segura-me de recorde da cara, sai velho, não tacanei de mim, mano, como assim? Vem aqui, vem aqui! Você quer ficar atacando me de mim? Não vai tacar me de mim não! Será que deu ruim? Tem um cara aqui! Oh Anderson Birassac, não campera não, velho! Como assim, mano? Boa, peludão! Taquei! Vai, Deborah Gamer, segura de peixe! Vai, vai! Anderson Birassac aqui, olha! Ah, qual é, Anderson Birassac? Vai segurando, meu camarada! Sacaninha de pé, eu nunca vi, ó! Ilhou futebol, cara! Tá com a bolita ali! Anderson Birassac aqui, ó! Já morreu, hein, Anderson Birassac! Não foi o que matou, não foi o que matou! Sai, 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 tá um pico pra caralho! Vai, cuzão, sai, bag! Mano, como assim, velho? Ih, fudeu! Oh, carai, viado! Como que vamo, hein? Como que vamo! Os caras da rage aqui, até pra... pras armas! Dos bolinhas aqui do Paraná, ó! Tem a bolinha aqui dentro, dentro da Láxia! Ah, não levei ninguém na bolinha, mano! Na bolinha bolhulho! Era meu, hein! Fala pros fragmentos não, meu camarada! Ih, Banda Gamer, você tá aqui, cara! Como não? Morre cara, como assim? Mas deu ruim Mata, mata, mata Ah mano, papo fragmento Como assim? Deu ruim, carrega tudo aqui Fudeu Fudeu que tem um cara boladão aqui Ah, morreu cara Vamos pegar aqui agora O choque do trovão agora Choque do trovão pra vocês ficar galo Tô vendo Não matei ninguém com a bolinha, agora vai matar todo mundo com o choque do trovão Fiburagame vai ser a primeira A morrer aqui Cyberg Ah mano, o cara me fudeu Uh, vem com o pai Choque do trovão na Fiburagame Caraca, que viado Me matou, velho Vai Segura a neide que perdeu Mata ninguém na neide, cara Os cara tava fazendo os fragmentos Vamos ver que o papado Ó, pegando choque do trovão mesmo Tô nem aí Caramba, cachoeira Cyberg Tô 16 barra 11 Quem pegou meu ex? Vem com o pai agora Cara, os cara tão pra fundo estrague tudo Que ódio Uh, choque do trovão Segura moleque Segura Aqui o squad que me deu um pouco Tô fazendo um pouco com aquele moleque Cyberg, vou morrer Moriu, meu camarada Não deu subir, ela só que matou É isso aí de assim ainda Como não Segura a neide garoto Pegue ninguém na neide, beleza Tinha uns cara fodido aqui ó Eu morri, eu morri, eu morri Eu morri, eu morri, eu morri Matava, matava, aqui o squad que me deu Cyberg Vamos ver no choque do trovão então, se não vai na bala vai no choque do trovão, nem mais Vai Berg, segura garoto, segura aqui, não para lá Vai matar alguém, mas tem ninguém cara, puta que é pariu cara 21 barra 6, vai, perdi o Ace, tô tranquilo Tem nego aqui ó Sabia que tinha um bombaio daqui meu camarada, que eu tô vendo no minimapa meu camarada Muriou né mano, muriou né cara Vamos, galudão Segundo, que agora eu cheguei no Paranau e eu vou matar geral hein Primeiro vai ser esse aqui Segundo vai ser esse aqui, quem mais Vem, 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 vem Entrei no Paranau, ai deu ruim véi, acabou o Paranau e é véi, se não é mata geral ali véi Perdi o Espirelec, mas tá tranquilo que é doer no time, se é doer no time tá tranquilo Ó Segura que eu matei Vem Vem Vá pro fragmento, beleza Não pega meu cara com a xixinha aqui, já matei mais um Vem no rush, vem no rush Peguei mais um, segura que o cara tá fruto, o pacascalho Tô matando uma xixi, acidente de treino, parar não e vai 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 Corre, corre corre velho, vai 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 Ah mano, meu caralho me deu uma na baleta aqui Como assim né velho Vai, mano se inscreve no canal da ViboraGamer que tá aqui na descrição do vídeo também hein meu camarada Como não? Você deve ir lá, cara. Vou ruxar aqui pra cima dos caras. Seu! Cheguei galo! Cheguei galo! Galho, galho! Eita! Peguei aqui, fica na base do bidão no paranauê. Beleza, matei. Agora fudeu o choque do trovão contra mim agora, velho. Puta que te pariu! 28 barra 16, tô galo. Pra cascalho, mano. Vai segurando. Peguei galo no choque do trovão aqui, ó. Ó, vou ruxar aqui pra baixo, baixinho, baixinho. Vai. Segunda, garoto! Segura o choque do trovão, vai, vai, vai. Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Peguei que tá pegando os mais fodido, cara. Não joga o choque do trovão em mim não, porra. Sou bialdo, velho. Ô, Ander, sou biano, sai aqui. Não me fudeu, cara. Como não? Ó, sacanete que eu jogo. Ihuuu! Segunda! Vem. Pega aqui, ó. Choke do trovão, meu camarada. Pega, 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 pega. Peguei mais de um, ó. Vem, Anderson Bersac. Deu ruim. É, mano. Como assim? Como assim, mano? Ah, tá matando mais estranha ali, velho. O que, o que, o que? Peguei. Muriou, papai não pega de novo. Como sempre, né, mano? Puxa, ruxa, ó. Puxa correndo de novo, ó. Puxa correndo de novo, ó. Uhuuu! Sai da respawn e bora gamer. Sai da respawn e sai da respawn. Morreu, garoto. Sai, corre, berg, que agora o cara tá aqui. Peguei no choque do trovão no comentário. Acabou, para não ir ali. Já vai na bala também. Sai, berg. É que esse cara tá um puto. Ah, mano. Espera recarregar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. 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 Eu sou o Bersac. Dei, aplaia meu clock. Nós estamos recrutando. Tamo junto. E é nóis.